Música Hey baby, tudo bom? Então beleza, no vídeo de hoje eu vou fazer a fantasia de Enegata pro carnaval Porque é a melhor ideia, tem tudo a ver com a gente, não é mesmo? Então se você fizer também a fantasia de Enegata, me manda foto lá com seu Eneg favorito da Embeleze Usando a hashtag bonde do Eneg ou a hashtag dica da Paula Também me marca no Instagram e marca Embeleze também Eu quero ver você arrasando nesse carnaval de Enegata, hein? Vamos começar aí pelo nariz do gatinho E pra fazer essa make-up você precisa de algo que seja própria pra pele, tá? Pode ser um delineador, pode ser aquela tinta de pintar mesmo, rosto, face Ou pode ser até uma máscara de rímel que seja a prova d'água E um pincel Aí a gente começa contornando ali o nariz, ó Vai devagarzinho, se você como eu não é profissa Vai devagarzinho, faz com calma que dá certo É super importante que no nariz você não faça muito grande Faz bem devagar pra não dar errado E vamos fazer uma linha reta ligando o nariz à boca Que é pra começar a dar o formato do gatinho Depois que a gente fez isso, nós vamos contornar a boca também Do jeito que eu tô fazendo com a tinta preta, marcando Pra então a gente começar a depositar a tinta com bastante quantidade Pra ficar aquele pretão, né? Ficar bem marcado Terminamos esta parte Vamos fazer aí umas bolinhas, umas pintinhas, ó Pra dar um charme, tá vendo? Igual eu tô fazendo Com a mesma tinta que você tá usando Delineador, máscara de cílio Mas tem que ser um pincel fininho Se você tiver um pincel fininho, pega um palitinho Bota um chamacinho de algodão que também dá certo, tá? É só ter paciência Depois disso, gente, a gente vai fazer esses traçadinhos Só que minha câmera, eu não sei o que deu Que parou de gravar Eu não gravou, mas é bem simples É três tracinhos Agora é só passar o batom E a maquiagem já está pronta Pro cabelo eu fiz o meu retoque semanal Com pelúcia da Embeleze Tô usando a versão forte Pra deixar o meu cabelo lisinho Pretinho E com muito brilho Definitivamente O Enepelúcia da Embeleze Alisa, tinge e trata O seu cabelo progressivamente Significa que a cada aplicação Ele vai alisando mais Vai tratando mais E tingindo mais E você consegue conquistar esse poder todo Em embeleze.com E depois de estar fazendo meu retoque Eu apliquei esse Novex Maravilhoso Cresça e apareça Também da Embeleze Que eu tô, gente, apaixonada por ele E em breve vai ter resenha só dele aqui no canal Ah, e o Novex Cresça e apareça da Embeleze Também tá disponível em embeleze.com Tá bom? Meu cabelo já tá praticamente pronto Porque eu cuidei dele durante a semana Então eu só vou soltar E dar um up no visual Usando aí, gente Esse spray que eu amo Eu uso muito Que é o spray da Magic Liss Magic Liss Eu sempre falo errado, né? Da Embeleze também Que é um produto que vai alinhar os seus fios Além disso, ele tem protetor solar Que é perfeito, né? Porque carnaval, se fizer sol, eu tô super protegida Posso pular à vontade Que eu tô protegida Meu cabelo tá protegido Eu tô maravilhinda Então agora vamos compor esse look de Negata Pra ficar ainda mais maravilhosa Eu coloquei aí um macaquinho Aí você pode colocar um shot Pode colocar um top Vá do jeito que você se sente à vontade O importante é você tá fresquinha e confortável Porque o seu cabelo, amiga Já vai chamar muito, muita atenção Não precisa ficar se preocupando tanto assim Com a roupa que tu vai pôr, não, viu? Pra incrementar ainda mais Coloquei a minha tiara de gatinho Que vocês sempre veem Utilizando aqui nos vídeos de Enê E tô pronta Pra pular o carnaval Da maneira mais maravilhosa E incrível do mundo Vestida de mim mesmo Uma negata maravilhosa E você também pode se transformar Numa negata Não esquece de me marcar Lá no Instagram Marca embeleze também, tá? Até a próxima Tchau E aí Cheguei Tchau.